A redação da Fulvestre 2017 aborda o ilusinismo, iluminismo e a filosofia de Kant. Segundo a Fulvestre, o índice de abstenção no primeiro dia da segunda fase foi de 85,5. Os livros exigidos foram Mayobé, Vidas Secas, Saganã e Cucocortis. A prova da redação da Fulvestre abordou conceitos de iluminismo, elaborados na obra de Emanuel Kant. Segundo os candidatos que saíram da prova a partir das 15, desde o domingo de 2008, trecho do texto filósofo escrito em 1784 serviu como base para que os candidatos escrevessem uma redação sobre o homem que pode atingir o esclarecimento e a saída da menoridade, ou seja, tornar-o maior e valendo-se de seu próprio entendimento. Considerando um clássico da época, o texto traduzido para português, o que é iluminismo, faz uma parte de uma exaltação da razão e dos conceitos que reagem no movimento do século XVIII e recusa dos dogmas que a ciência ou a racionalidade é um papel central para o desenvolvimento político, econômico e educacional, entre outros, tarde deste domingo a Fulvestre divulgou o relatório da presença dos candidatos dos 22.896 candidatos dos 1.933, faltará na prova. O índice da abstenção foi de 8,5%. O índice da abstenção foi de 8,5%.